Hoje eu vim contar a história da Ana Paula de Mesquita e da dona Eva Marley. A Ana Paula tem 29 anos e aos 19 ela descobriu que tinha lúpus. A gente sabe que infelizmente o lúpus é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E foi o que a Ana Paula fez dos 19 aos 26 anos. Tratou a doença. Aos 26 a vida da Ana Paula complicou. Mudou. Deu um 360. Durante esse tratamento, a Ana Paula teve uma complicação. Ficou em coma durante 33 dias. Nesse período, os médicos falaram para a dona Eva Marley que não tinha mais jeito, não tinha mais esperança. Ou melhor, tinha 30% de chances se a Ana Paula amputasse os braços e as pernas. E foi aí que a dona Eva Marley se agarrou nesses 30%, autorizou a amputação e a Ana Paula sobreviveu. Foram três dias de muita luta, sem saber se ia sobreviver, se não ia. A luta foi dela, né? Porque eu e ela, ele e eu. Mas, graças a Deus, quando amputou as mãos primeiramente, eu acordei. Eu saí do coma. Eu acreditava. Eu não havia morta. Eu havia andando, como eu vejo hoje, com muita luta, muita garra, porque ela é uma guerreira. Como que está a sua vida de lá pra cá? Graças a Deus, porque eu tenho muita fé. Eu lutei, falavam que realmente eu ia vegetar, mas tinha uma pessoa que acreditou em mim, que ele era um TO, terapia ocupacional. E a gente foi lutando, lutando, lutando. Até que o killer viu e falou, não, vamos conseguir a prótese pra ela do SUS. E aí eu consegui a prótese do SUS. Essas duas próteses? Não. Não são essas? Não. Eram outras próteses? Outras próteses. E aí, Nório colocou, por conta do lúpus, o meu coto abriu todo. E aí eu não conseguia andar. Eu só ficava com a perna sentada. E aí foi quando a gente fez uma vaquinha. Graças a Deus, minha família sempre ajudou muito. Inclusive minha mãe, que a gente aqui somos unidas, né? E aí fizemos a vaquinha e foi quando eu consegui conhecer a central ortopédica e comprei esse liner aqui. Que é isso aqui que você coloca na sua perna, que ajuda a não machucar, não ferir a sua perna e você consegue suportar essa prótese. Isso. Aí colocou esse encaixe. Eles fizeram de um jeito que eu conseguiria poder andar. A prótese do braço, né? É... É uma prótese... Bionica. Eu tentei, tento, né? Inclusive, como eu estou lutando para ter a Bionica, a central me disponibilizou lá para eu treinar com uma prótese mecânica. Só que ela é como sou a sua mochila. Eu tenho que fazer a força para que ela abra para eu poder mexer. E aí ela fere muito por causa do lúpus. A mão é muito boa. Porém, por causa da doença, não dá. Então a mão biônica, no seu caso, é a solução? É a única solução que a gente tem. Para eu poder ter minha vida, né? De novo, ter uma independência. A mão biônica da Ana Paula custa... 150 mil cada uma. Cada uma. Aí a pretensão é ter uma biônica e na esquerda ter uma mecânica para suporte. Que já vai melhorar muito, muito, muito. Com essa mão biônica, a Ana Paula consegue se arrumar sozinha, consegue se vestir, fazer higiene pessoal sozinha. Consegui. A senhora vai poder dormir na sua cama de novo? Vou. A gente chegou, a Ana Paula estava de máscara, né? Eu pedi para que ela tirasse por conta da tráquea, por conta da dicção dela, para a gente poder entender melhor. Por isso, ela está sem máscara. Mas ela estava já de batom. Tirou a máscara e já estava de batom. E você gosta da maquiagem? Você gosta de se maquiar? E aí? O que eu mais gostava na vida era me maquiar. E aí o Kler fez uma adaptação para eu me maquiar sozinha. E aí é onde eu fazia tudo. Porque é bom, né? A gente se sente tão melhor, tão mais bonita, tão mais cheia de vida quando faz isso. Então foi quando eu percebi que eu poderia sim ter minha vida de volta. que minha vida não acabou. A minha vida é assim. É sobre viver. É sobre vivendo. E eu vou passar o resto da minha vida sobre vivendo. Que é o que eu mais sonho. É... Eu sempre tive uma independência. Antes, né? Eu viajava, eu sempre trabalhava bastante. Viajava, fazia faculdade. E hoje, infelizmente, eu não consigo nem sair com meus amigos ou ficar fora de casa, dormir, né? Na casa de alguém ou viajar. Então, era pra eu estar cuidando dela hoje em dia. E não ela estar cuidando de mim. Então, o que eu quero é isso, ter minha independência. É eu poder fazer minha faculdade de novo. É... Eu sonho a minha vida inteira em fazer medicina. E eu quero fazer. Porque se eu tive uma chance de viver de novo, eu quero fazer. Eu quero fazer o curso que eu sempre sonhei. Quero fazer uma medicina. mais humanizada. Mostrando pras pessoas que a doença, a gente tem que olhar pro ser humano e ver realmente a necessidade dela. O que eu mais quero na vida é poder conseguir ir ao banheiro sozinha. É eu conseguir tomar um banho sozinha, sabe? Conseguir fazer tudo isso. E, às vezes, eu fico com vergonha até de falar, mas é a minha realidade. Pede a contribuição do pessoal, porque se a gente conseguir pelo menos a mão direita pra Ana Paula, essa qualidade de vida vai voltar? Essa qualidade de vida vai voltar? Com certeza. Então, pede aí, Dona Eva. Então, a gente tá pedindo, né, ou ajuda, o que é pouco pra vocês é muito pra nós. Então, é o sonho dela, essa independência, ela voltar a estudar, a fazer o curso de medicina voltado pra humanidade, né? Então, o pouco de vocês é muito pra gente. Nos ajude, por favor, porque nós não temos condições. Você tá aí de casa vendo a gente, todo mundo emocionado, todo mundo chorando, mas a Ana Paula, ela é bem humorada, viu? A bichinha é bem humorada. Coloca o microfone perto dela, Dona Eva. Ana Paula, se eu bater no seu pé... A minha cutícula tá inflamada. Aí machuca. Amanhã, gente, as tuas andando, às vezes, gente, Alguém pisou no meu próprio minha cutícula. Às vezes, eu tocava com os braços, eu sempre tive essa mania. E a pessoa chega e fala, oi, tu sabe a minha família? Aí a pessoa sai correndo, gente. Não quer correr, não. Ana Paula, acho que o bom humor é um jeito de a gente levar a vida, enfrentar os problemas. Eles estão aí e você tem que encarar. E eu tenho certeza que o pessoal que tá assistindo a gente, eu tô tendo essa experiência de ver e presenciar e confirmar o tanto que o goianiense, o tanto que o goiano, nosso estado e fora do estado também, que eu sei que a gente vai pra fora do estado aí, pra fora do Brasil, o tanto que essas pessoas têm o coração bom. E você pode ter certeza, a gente vai conseguir essa prótese. Eu acredito muito e eu sou muito grata, primeiramente, a Deus e a vocês que estão aqui, que tiveram, que se disponibilizaram, sabe, de vir aqui conhecer a minha história. Eu entrei num hospital andando, sorrindo, brincando. Eu saí de lá 65 dias depois, sem mão, sem pé. Eu não sei o dia de amanhã. Então, não vou chorar, eu vou sorrir. O resto da minha vida eu vou sorrir.